Olá, nós somos os Rizzoadores aqui de Brasília. Meu nome é Gaivota. Eu gostaria de apresentar Marcelo, guitarrista Marcelo Moura. Nos teclados, Tassi Cardoso. No baixo, Beto Ramos. Na bateria, o Hélio Miranda. Olá, está no ar mais um Câmara Ligada, um programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Quando o assunto é mercado de trabalho, todo ano milhões de jovens vivem o mesmo dilema. Com o que eu vou trabalhar? E não são apenas os estudantes do ensino médio que vivem essa dúvida. Quem escolhe o ensino técnico também, ou o jovem que simplesmente precisa arrumar um emprego para se virar. O que é vocação, o que é talento, o que é opção e o que é necessidade? Tudo isso nesta edição do Câmara Ligada, que começa agora. Mas antes de tudo isso, eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a banda que está começando a trilhar os seus caminhos, a Rios Voadores. Rios Voadores é a junção de várias individualidades extremamente fortes que se encontram e fazem chover. Essa é a definição da vocalista Gaivota Naves. Os outros afluentes da banda são Marcelo Moura, Tarso Cardoso, Beto Ramos e Hélio Miranda. A nascente do grupo fica em Sergipe, onde os vocalistas se conheceram. Mas os Rios Voadores vieram desaguar em Brasília, onde começaram a tocar na casa de Brothers. Para eles, o rock não morreu, só mudou de endereço. E hoje atende em qualquer lugar onde haja uma tomada, nessa maquete habitada por servidores públicos que se chama Brasília. O som da banda busca inspiração na mística psicodélica rock and roll de Mutantes e Beatles e no rock dançante dos Kinks. O start da carreira veio com o prêmio no Festival Chili Beans e logo depois o grupo se apresentou no palco de grandes festivais, como Porão do Rock e Goiânia Noise. Enquanto os rios voadores seguem paudalosos rumo ao primeiro disco, mergulhe na demo deles, disponível no SoundCloud. Caivota, essa conversa de tocar em qualquer lugar me lembrou Legião Urbana, que tocava no meio das quadras e tudo. É assim mesmo que funciona? Chegou, plugou, tocou? Cara, mais ou menos, né? Porque na época da Legião as pessoas que moravam nos blocos gostavam que tivesse música embaixo. Hoje em dia não é bem assim, então a gente vai lutando contra o poder militar. De alguma forma, a gente vai tocando mais em lugares públicos como, sei lá, o ANB, que é um lugar já de, sei lá, movimentação cultural jovem, né? Sei lá, por exemplo, no Deck Norte, assim, lugares que são ainda possíveis, assim. Vocês tocaram nesses grandes festivais e como é que estão os projetos de vocês agora? Eu ouvi você falar Londres, assim? Ah, sim. A gente participou de um projeto que é bem interessante, que se chama Sofá Sounds, que se origina na Europa, se não me engano, em Londres, e que hoje em dia está em vários países. E a gente... É uma proposta bem legal, assim, de fazer uma coisa intimista, onde as pessoas podem ter mais acesso aos músicos, escutar melhor, de alguma forma, mais perto, dentro da casa de alguém. E aí a gente, enfim, fez aqui em Brasília, junto com outros grandes nomes daqui da cidade, e fomos escolhidos pela sede de Londres para estar representando Brasília no vinil que vai sair do Sofá Sounds Brasil. Que massa! Então, antes de passar a pergunta para a plateia, eu quero apresentar para vocês as escolas que estão aqui hoje. O Centro Educacional INCRA 8, de Braslândia. O Centro de Ensino Médio Setor Oeste, do Plano Piloto. E o Centro de Ensino Médio 3, de Itaguatinga. Obrigada por terem vindo. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Meu nome é Beatriz e eu queria saber como vocês iniciaram e como vocês souberam que era isso que vocês queriam fazer. Olha, eu acho que todos da banda já queriam muito trabalhar com música desde sempre, assim, já tinha sido... Sempre foi sonho desde pequeno, assim, né? E a gente se conheceu em Aracaju, porque nós três, eu, Tarso e Marcelo, de alguma forma fomos criados lá. Eu nasci aqui, o Marcelo também, mas a gente passou mais de dez anos da vida morando lá. E a gente se conheceu, já tinha uma amizade super forte. E aí, quando a gente se juntou aqui em Brasília, a gente tocava muito em casa, muito violão, muita música dos outros. E aí, aos poucos, a gente foi começando a compor. E aí a gente encontrou essas duas figuras lindas também, pelo meio do caminho. O Hélio, que veio através de uma peça de teatro. O Beto, que é grande amigo do Hélio. E aí já fechamos, assim. A gente já teve outras bandas também. Eu e o Tarso, em Aracaju, a gente tinha outras bandas. Então a gente já vinha querendo desde sempre, né? Aí, aqui em Brasília, a gente só encontrou o resto da trupe para montar outra banda. Meu nome é Thalita e eu gostaria de saber qual era a profissão de vocês antes de vocês formarem a banda. Olha, eu sou atriz de formação. Formei artes cênicas. Acho que cada um pode falar, né, Marcelo? Eu sou professor de inglês na UNB. Trabalho na UNB idiomas. Eu não falo inglês, mas eu tento. E eu ensino. Eu sou biólogo. Já estudei acupuntura também, mas a música que funcionou no caminho. Eu também sou professor de inglês. Já trabalhei na UNB, mas agora estou na Coplay Idiomas, aquela cooperativa de línguas. Eu sou um dos sócios. E você? O Hélio? O Hélio. Vou falar para o Hélio que está sem microfone. O Hélio é programador de aplicativos. Se vocês têm uma ideia mirabolante, fala para ele que agora está fofando. Que ótimo. Próxima pergunta, pode falar. Meu nome é João. Eu gostaria de saber quando vocês descobriram ter vocação para a música e o que a família de vocês acharam sobre isso. Essa era a minha pergunta, tá? Porque, às vezes, é um problema. Decidir pela carreira artística vira um problema dentro de casa. E aí? Olha, lá em casa foi meio tranquilo, porque desde criança eu cantava muito em casa. E aí, depois de um tempo, em 2001, eu comecei a fazer teatro. E, realmente, eu comecei a trabalhar mesmo, já desde pequena, com isso. Desde 2011, desde 2001, quer dizer. Então, acabou que minha mãe, meu pai, minha irmã, acabou que todo mundo percebeu logo de primeiro. Essa pessoa não tem qualificação para nada, a não ser, tipo, música e teatro. Então, deixa ela lá, senão ela vai ser desempregada mesmo. Eles desencanaram. Foi mais ou menos assim. Meu pai é músico, meu pai é compositor. Então, eu já aprendi a tocar desde menino pequeno. Eu comecei, eu era desse tamanho. Então, não foi difícil, não. Foi bem fácil, na verdade. Para mim, foi bem tranquilo. Talvez para o Hélio, não é? O Hélio? O Hélio? Vou dar o microfone para ele poder responder. Meus pais têm formação de música. Minha mãe é musicista, professora de canto. E meu pai se formou em violão, no do Sina. Então, a música sempre foi presente lá em casa. Mas a música, talvez pelo contexto do Brasil, é um pouco complicada de você ganhar a vida de uma maneira como as outras profissões, por exemplo. Então, para mim foi muito mais fácil seguir uma carreira de programador. E eu fiquei muito tempo afastado da música. E isso estava me deixando um pouco... Eu não estava me sentindo realizado pessoalmente. E caiu a ficha de que realmente eu precisava de música na minha vida. Então, eu trouxe de volta. E aí tudo ficou bem melhor. E é isso. É difícil para os outros. Para vocês vai ser facinho. Então, eu vou fazer isso.